o galerinha, vamos mais uma pescaria para vocês, vai lá no rio do peixe, fazer uma pescaria esportiva, né Vilmar? fazer uma pesquisa, vamos lá pessoal, vamos fazer uma pescaria ali, do jeito que vocês gostam aí, beleza? aí na clã voltada faz uma carninha ali, alguma coisa ali, lá no rancho já tem um peixinho lá, beleza? pegou a nossa piracema, estamos juntos e misturados aí gente, e seja bem-vindo ao canal Altair Davi, pescaria, letóis, vamos embora, lá vamos nós, ó, Caraguai encheu, está bom demais, deixa eu virar aqui, só o ouro, E aí 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 não pode pescar aí não cadê? ó, é até isso que é para nós aí galerinha, chegou aqui falou que tinha pegado peixe olha os peixe que eles pegou olha aí, olha os peixe olha que peixinho bom aqui aí ó, cadê? é esse aqui, esse aqui é o outro aí ó, olha que peixinho bom olha o tamanho e lasquei ó, nós foi ali buscar uns piqui o pessoal aí ó, viu? lá aí, dininha pingando suor pingando suor também pegou um peixinho? ó, deixa ver se a Alice pegou um peixinho ali hã? ó ó, rapaz mas dá bastante isca viu dá até um frito aí ó só o ouro a outra pescadeira lá ó tem peixe pulando a pé dela ó deixa eu ir lá deixa eu ir buscar um piqui ó pingando suor mor massa aqui da beira do rio do peixe cadê o peixinho? ó tem peixinho pega um aí ao vivo aí para o povo ver agora vai agora vai a... foi, a isca foi ó agora vai ó foi embora de novo a isca é, agora vai agora vai agora vai e pega pegou ele voou? não cabe na lata não cabe não? não então solta ela então solta ela então já que ela não cabe na lata, solta ela aí não cabe na lata não pega nenhuma lá coitado tava triste rapaz, a maior lá foi eu que peguei tava triste tava triste não tava pegando nenhuma lá agora tá batendo papo a maior foi que eu peguei rapaz lá pelo violão a Alice pegou lá agora ah não Alice aí não Alice é só sair de perto é? é só sair de perto Alice é só sair de perto olha lá ó agora pega tá vendo gente? agora vai ô galerinha tamo aqui pescando aqui eu e o Vilmar cadê o Vilmar cadê o Vilmar? ah tá ali ó tá ali tá quebrando aqui tá quebrando a física do anzol ali pessoal que não é proibido pescar na Piracema só porque proibida a pesca predatória então nós quebramos a física do anzol pra pescar aqui de boa o peixe que nós pegar nós solta aí né tamo junto e misturado aí gente ajuda nós a pescar aí olha tá aí ó tá dando um puxãozinho ali tá aí aí peguei 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 primeiro muleitinho peguei pegou tá pego piranha mas vem cá só subiu o rio subiu para debaixo do canô pode subir corre corre não corre hein aí ó esse aqui eu na realidade eu concordaria em abater ela para fazer um frito se o Vilmar concordar porque esse aqui é piranha infestado de piranha aqui eu dependo você viu mas se você concordar leva ela você que sabe eu tô contigo tô igual para quieto contigo no é então beleza então levar ela para fazer o frito de piranha gente que infestar de piranha então eu sou a favor até de liberar o consumo dela em qualquer época eu peguei ó eu peguei ó ó tá brava tá rapaz é maior melhor que aquela outra viu ó ó tá brava em casa ó ó soltou soltou é escapuliu tá certinho 10 e meia 10 e meia ó ó canta muletinho canta muletinho fisgar de novo vou apertei um pouquinho então ó 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 é só ouro e vou lá no chão lá ó rapaz e pegou o bão aqui deixa eu apertar um pouquinho a fricção aqui rapaz e esse aqui tá sem castor vamos ver se sai né é ó mais um aqui gente ó rapaz tá aí festado de piranha mesmo é já tem duas e tem outra aqui ó tem outra aqui viu mas peraí esse aqui tá com encaixou vamos ver se tira ela aí aí tira ela aí aí tem o prazer em tirar um peixe viu mas vamos ver que peixe que é esse piranha também dá uma cabeçada foi lá para a gaiara aparece lá foi não né ó vai lá viu mas tira esse monstro que tem outro aqui ó tem um aqui viu mas tá tirando outro ali ó eu falo para vocês que estão infestados de piranha aqui ó haha aí ó isso aqui é um dublê é um dublê de dois é tão boa fazer mói viu é tão crescida então mói é bom é o peixe esse é seu agora pegou agora pegou agora pegou agora pegou agora escapou agora escapou agora atorou o anzol agora levou o anzol hahaha não isso não haha não pescar mais não a pel Diseição a pelar perdeu é pelar perdeu Pega isso aqui e come também Ele leva sem anzol Apelou, perdeu Primeiro peixe que pega Já leva o anzol Na verdade não fui eu que peguei Foi ele que pegou Ele que pegou eu Pessoal, o Jumar pegou esse peixe aí Turou o anzol dele Ainda vai lá pro rancho agora Fazer um frito dessas duas piranhas Tem uma sardinha aqui de isca também Não vai jogar fora não Tem um peixe aqui querendo Chega pulou lá Chega pulou lá Que eu chasquei Viu pessoal, nós vai lá Fazer um frito lá no rancho Aqui não tem como não A gente tá enchendo A lenha tá tudo moiada Vai fazer lá Tem um arrozinho pronto lá Beleza? Tamo junto e misturado Fica com nós aí Que o jazinho nós tá aí Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês ali Gente, ó Jazinho Deixa eu ver o que que nós pegou ali Nós pegou bastante, viu? E o que que nós pegou bastante hoje, viu? Nós pegou bastante Olha aí Olha o tanto que nós pegou Não precisou nem de isca Olha aí Olha aí pra quem gosta Pega aqui dali pra mim Os maçãs, por favor Eu arrumo nada Aqui que tá rachado lá Não, aí tem um aí também? Não, abre ali pra nós Dá fácil de abrir? Arrumo pra agarrada Ó Olha aí Então vai Não tem nada de ir pra agarrada não Olha aí pessoal, ó Só o ouro, ó Aqui é o ouro goiano Bom demais, ó Deixa aqui o piqui Que nós vai comer um piquizinho hoje Ó Limpando o peixinho É isso, moço? É você, né? Não dá pra comer assim Sem limpar não? Não dá não? Não Certeza? Mas não é sardinha esse aí? Mas não tá na lata, né? Ah, não tá na lata não, é? Porque sardinha não limpa Pra fazer não Pois é, mas Dá pra fritar lá e fazer Cozinhar Então eu vou te ajudar, então Já que não pode fazer assim Eu vou te ajudar Vai, fala isso Olha aí, ó As piranhas tá aqui Fazer um frito delas Esse aqui era pra ser isca Mas tá bom Guarda a mão um pouquinho ali Pra ser isca Virou frito, né, viu, mãe? Ô, galerinha, ó Fritar um peixinho Manteiga tá aqui Tem um piquizinho aí, ó Arroz Vamos botar aqui Ó Isso é o ouro, ó Só o ouro, gente, ó Olha aí, ó Galerinha, ó Vamos tirar uma Uma remessa aqui Que é Ó Só o ouro Pô, galerinha, olha aí, ó Fritando mais aqui, ó Tem um arrozinho Olha aqui Olha aqui pra vocês verem Que maravilha, ó Uma saladinha Mas vamos comer um peixinho, viu, mãe? Vamos Vamos, então vamos Agora tá mais fácil Tá mais fácil, né? Olha aí, gente, ó Esse aqui era pra ser isca, né, viu, mãe? É Pera aí, pega um aí, viu, mãe? Virou isca De peixe Uhum Tá difícil Tá difícil não Eu tô de peixe, tá difícil pegar ainda Ó Querendo acabar de comer aqui pra conversar, pessoal Mas tá difícil, viu? E ó Olha aí, ó Suado também Aqui tá quente Deixa eu mostrar o sol aqui pra vocês verem, ó A chuva deu uma trégua Aí o solão apareceu Quem conhece aqui a região aqui do Araguaia Que sabe bem que é o sol aqui, ó Não, tudo é liso, hein, ninguém Deixa eu Desligar aqui Não queima Pessoal, ó Deixa eu limpar aqui Muito tanque de vocês aí E muito obrigado O Vilmata aí, ó Valeu, mais uma pescaria junto, né? Tamo junto e misturado, gente, ó Valeu e até a próxima, se Deus quiser E seja bem-vindo ao canal Altair Davi Pescaria É tos Tamo aí Vamos lá, vamos Fazer mais vídeo pra vocês aí Ô, galerinha, ó Falei pra vocês que ia mostrar o Araguaia em outro lugar, ó É, não dá pra passar por baixo aqui já não É, já não passa mais não, já tá com bastante água Então, aqui é o porto de Cocalim Mato Grosso É, mas pode ir, porque aqui não tem como passar, ó Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde, senhora A senhora tá com o cinto? Tentinho A CNH do senhor, por favor Tudo Tudo Tava até cochilando Acabando comer um salgado ali no fã, né? Vou te assinar Será que é o que vocês indicar? É Um salgadão bom lá? Bom é esse mesmo até ela até ela matou um trancado é, quem dava na carretinha cheia de de equipamento pra carregar ferramenta quer que desce alguma coisa não tem nenhuma arma não tem não, nada, nada tudo certinho vou lá, vou viajar, vou confiar em vocês vou lá, boa viagem aqui, o que tem aqui peixe tem peixe não, fica pra comer lá bom trabalho pra vocês quase chegando já daqui a pouco estamos goiando